Quando começamos a Menil, em 1985, eu e um amigo resolvemos abrir a Menil, que é Menil porque é Messias e Newton. De lá para cá, começamos a trabalhar com o varejo e no decorrer do tempo a gente foi modificando um pouco o sistema de atendimento, onde nós começamos a pegar a distribuição de algumas indústrias importantes e começamos a fazer essa venda meio que de atacarejo, que hoje é o famoso atacarejo. Olha, eu sou até suspeito de falar porque eu sou apaixonado pela minha cidade, que eu considero a minha cidade de Iverão Preto. Eu sou nascido em Garapava, cheguei aqui com 12 anos de idade e desde então fui muito bem acolhido por essa cidade. Acho uma cidade que se desenvolve a cada ano com todas as dificuldades que tem na economia, com planos de mudanças e ela sempre sobressaindo. Iverão Preto é uma cidade que já deveria ser uma metrópole há bastante tempo e hoje a gente está aí praticamente já sendo uma metrópole. E dentro de um setor como o meu, que é comércio, eu não tenho dúvida que é um dos melhores lugares do Brasil para se investir. Eu quero agradecer Iverão Preto imensamente por tudo que eu sou, pelo que eu tenho. Iverão Preto sempre foi para mim o meu berço e vai ser sempre a minha cidade do coração. Eu quero agradecer Iverão Preto.